E aí galera, hoje eu vou abrir um canal no YouTube, vou mostrar alguns trabalhos composicionais meus e eu vou abrir ele com uma composição minha que eu dedico para o meu vô, ela se chama Canção para Enoque e esse é o Héctor, ele vai fazer o acompanhamento do Tiago É, rala né? E eu agradeço aí o Conservatório Orpheus pelo apoio, é isso aí, vamos lá? Espero que vocês gostem Querido, vovô há quanto tempo não me vejo E mais sinto seu apego ao menino de seu cheiro Sou menino de sua voz procurando Vou morar no meu sossego Mas vovô nunca vejo seu local no instante E me falo na memória de seu rincade grande E te amo que nada lhe aprende E nem a você todo o falante Que sem nada será como o lance Vovô, 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 vo Eu não vou, você se for, eu não vou te despedir E eu sofri com ele, eu não sei para te Porque ele não vou Girl, I love you, I'll never forget Girl, I love you, I'll never forget Vou, vou, olhar e guardo na memória e no bem Falei esquecer de seu jeito inteligente Me lembro das lutas, das partidas de dominão Vou, vou, que eu já tive alguns heróis Mas de todos você era o maior e mais atroz E ao invés de superlíquio, explodir Me vestindo de superlíquio Oh, 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 oh Finto o seu nome e todos meus dedos de garoto Você dizendo que eu não quero que a mulher é o meu Eu não vou, 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 vou Oh, 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 oh Você se for, eu não vou te despedir E eu sofri com ele, eu não sei para você Eu não quero que eu despedir Girl, I love you, I'll never forget Girl, I love you, I'll never forget Girl, I love you, I'll never forget Valeu galera!